Oh, não é possível, é dominó? Branco Está perdendo Zete? Não, estou ganhando Então ia dizer que está perdendo Não tem ninguém, está em parte, está em parte Oh, e quem é esse aí de óculos? O senhor está vendo o que aí? Nada Mas peraí, oh Zete, explica aí como é que ele está jogando Ele está vendo? Ele está contando os carocinhos Ele, como é que ele fica? Ele conta os carocinhos Deixa eu mostrar a entender como é, deixa eu ver Eu quero ver você jogar de olho fechado Ele, oh, ele conta, oh É É, ele fica passando o dedo para sentir É Quantos gols tem a pedra Ele pergunta, quer que tenha um jogo? Não é possível que ele está de olho fechado, mas ele está Está enganando o povo, dizendo que está enganando o povo Não fica o tempo todo com o dedo ali, a rucuiana Ah, pã Já o que ele já jogou com ele? Mas não sabe que pedra é essa Mas não sabe que pedra é essa Não sabe que pedra é essa Ah, pergunte a outra Não pode passar igual Peraí, aí tu está perguntando a pastela Sino e quadra ele jogou Ah, é menino Tu tem que explicar o que jogou É, para ele contar o jogo e ó Ah, mas peraí E os outros concordam que faz? Com a pedra que tem na mesa aqui Quadra e cena Olha isso Vem sim o negócio desse Agora o cara O cara Ele cola algum gato? Não Ah, pã Que Juarez aí ensinava para mim Não cola gato não Ah, pã Não tem que saber o que não sou Tem que saber o que está lá A mesa tem essa curva realmente Não é a câmera do celular não A mesa não é plana não Ela tem essa impressão Duque branco vai dizer? É Quadra e branco Quadra e branco Olha Israel, me ajude Vai Quem é que joga? Eu? Eu? Oh, Zé Vai colar a bucha de cena no lugar Que velhura, Zé Olha, calma para tu Um aizinho para você se ferrar em cocada Eu pensei que ele ia colar a bucha de cena no lugar de ai, rapaz Quem disse? Não, não, corrindo, hein Ah, pai Chocando Bucha de branco Branco e quadra Não é que amor para você ver não Aí é uma realidade contínua Olha você que enxerga pouco E as vezes para de fazer alguma coisa Porque enxerga pouco Aqui Na Fazenda Amarela Distrito Ipuaçu Velha Manso Dona Mirna Olha para ali Ele está fazendo o jogo dele O cara não enxerga absolutamente A luz do sol, hein É Ju Arei Ramos aí Ele não vai não Tuas bonita Pode perguntar nada a ela A Titi Dona Semar está aí testemunhando a dona Semar É A senhora está vendo Não enxerga absolutamente a luz do sol E está aí Tem gente que enxerga pouco e diz Ah, não vou não porque estou enxergando pouco Ele bateu aqui 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 Ele jogou o que? Eu pensei que estava com a vila assim Sem nada, estou com o bucho de ar na mão Está na mão dela aí, irmão Ô Zé de Agrippino, tu está vendo isso? Tudo bem, velho? O Zé de Agrippino está vendo isso? Ô Ju Arei, agora explica aqui para mim Pode encostar Como é esse negócio aí? Tu está fingindo Eu não enxergo, eu não enxergo Tu não enxerga? Eu só enxergo na mente Conta na mesa, vê o que é que tem O que é que meu parceiro está jogando Desde quando tu descobriu que podia jogar dominó Eu já te enxerguei de novo Desde quando enxergava Ah, desde quando, então tu nunca parou Mas a visão veio dificultando Não foi fugindo do dominó não? Não foi não, a mente fica O que está guardado está Aí tu pega Já vai logo coçando Ah, estou coçando aqui, eu sei o que é aqui Vai logo coçando Aqui tem uma buchinha aqui na mar Ah, rapaz, eu não acreditava Se alguém me dissesse É meu irmão, Juarez Há cinquenta anos eu sou irmão dele Eu dei de pequenininho E se me dissesse que ele jogava dominó Eu não acreditava não Eu não acreditava não Estou acreditando que eu estou vendo aqui Aqui, ó Ah, ah Estou de quadra essa aí, Albert Estou de quadra, não é? Estou de quadra Estou de quadra Estou de quadra Ah, mas se não vai falando aí o povo vai vendo O que tu dá para falar, Juarez Ah, não estou falando não Estou falando não Estou falando não Estou falando em inglês Mas agora só cabe uma pergunta Vamos fazer essa com a câmara de fundo Quem não quer calar Está perdendo? Não Está 3, estava 2x2 Está perdendo de quanto? Está empaque Agora ela fez 1, 3, mas eu vou colar Quase para frente Olha para a câmara que está na sua frente mesmo A tela aí, ó Está de 2x2 E o dedo está coçando aí Eles fizeram 2, a gente fez 1 Depois fez mais 1, 2 É E aí o parceiro dela deu uma chorada, né? Ai Tu quer dizer que ainda Está empanjando no jogo, velho? É E o dedo coçando, é coçando as pedras Que aí no fim essas pedras está tudo gasta aí A parte da frente Passei lá, qual o jogo aí? Dizendo que não perde todas não, viu? Não só perde Ganha também algumas partidas Depois eu vou mostrar outras coisas Que Juarez faz Que você duvida E que eu duvido que você faça, viu? É, Juarez Depois a gente vai mostrar outras coisas que você faz E eu estou dizendo Isso Mostrar coisas que as pessoas duvidam Que você faça E eu duvido que as pessoas façam Corretamente Sem enxergar a luz do sol Vou mostrar depois Tei um bairro É a minha fila